Olha! Olha! Quando? O GD e o NSX. Não, não, pera! Aoooooooooo! Aoooooooooooooooooooo! A CIDADE NO BRASIL 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 PERCÊNEO É MUITO BOM VIM AQUI OI, ESSE É HB 20? É o Mine Volk É a Mini Volk É HB 20, é o Mini Volk É novo É HB Volk É outro patamar Olha, Toledo Garage, ele faz umas pinturas na fluneca da hora, vai lá aparecendo o Instagram dele aqui. Os caras querem me cuidar da cabeça. Aleluia! Nossa, que carro lindo, velho! Vamos lá! Opa! 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 porque não vai o oi 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 essa da bag fire quando não tá gravando esse gtr doi e no forsa eu comprei o gtr mesmo olha quando quando não pera nunca mais não não é mais 1 500 likes agora é 3.000 likes nesse vídeo aqui 3 mil likes três mil likes três mil likes um gtr pipocando e o ronda nsx a véi pelo amor de deus irmão pelo amor deus esse é o que era no cena lá que a história do cena não acho que você não é preto feito né é a nossa é o primeiro corolla hat look que eu vejo na euro é a sua cara tem um corolla tiozão PCD E aí 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 o nossa que coisa linda velho é que vocês não vão conseguir ver vocês ali no fundo uma o selo o edu dá para o Power T1 desse não é e ele tava dirigindo desse é a nossa que cor linda dessa moto velho E aí nossa senhora olha isso aqui velho isso é GTA não é quando você ia roubar os bancos tá fazendo muita missão velho você sabia que o GTA San Andreas lançou a versão para Xbox novo faz tempo não ah não para o o que eu tô jogando uma mas a sua mão assim é igual a mão do Cd no no GTA San Andreas ó ele fala Oi E aí Nave-mãe da porra, melhor. Pô, era uma GT 63. Logo, é lindo. GT 63. Ah, então, só vejo aqui, né? É, Gabriel Tunchiu 63. Meu nome. Não, seria a 24. Vai esperar a troncha. Pega esse Mustang. Cala, larga. Caminhão. Caminhão. Ah, não, velho. Você gravou o Wii? Hã? Gravou o Wii? Gravei. Porque eu vim e teve que curar pra ir no caminhão. Nossa, que trouxa. É um Alva, não é? Eu acho que é uma Ferrari. Não, é um Lotus. É lógico, né, velho? Esse tamanho é uma Ferrari. Ah, a Ferrari da Fiat. Sem que é a Fiat Ferrari. Cala a boca. Meu Deus. Obrigado, Lotus. Ah, obrigado, Moto. Ok Caraca, o busão doido, velho. Papo 10, uma das portas mais bonitas que eu já vi na vida. Por causa da cor? Tudo, mano. A altura, a cor, a roda, o carro tá maravilhoso, mano. O carro tá maravilhoso. O carro tá maravilhoso. Isso sim pode falar que é um carro perfeito. Não tem nada a computar aquele carro. Só o nome do documento, né? Poderia passar pra mim, mas de resto... Maravilhoso. Pô, esse carro não tem no Street Fighter? Aquele que a gente fica socando até umas horas. Você nunca jogou Street Fighter? Ah, não sei. É uma Blazer, irmão. Não, mentira, é um S10. Ô, é o Mustang do Veloz Furiosos 3. Aquele que tem o motor do Silvia. Que ele faz drift no final. Ninguém te perguntou. Eu não te pego. É um Batmóvel? Não. É o Ford GT40 Brasileiro. É o Batpuma. Ui! Não. É o Ford GT brasileiro. Agora que eu parei pra ouvir. Por favor. Oi! 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 Tá sem placa é zero. Tá sem placa é zero. Você viu que a roda traseira do Puma era meio inclinadinha, você também? Olha o cara ali! Foi esse que tinha, é esse que tinha que fazer É verdade Que da hora, velho E agora, velho